Moradores do bairro Aparecidinha em Sorocaba pedem mudança de mão de direção para a rua Joaquim Machado. Segundo eles, a via é em mão dupla e a cada dia que passa a situação no local fica mais complicada em função da passagem de caminhões, ônibus e o fato de motoristas estacionarem seus carros dos dois lados da rua, que já é estreita. Há placas ao longo das vias informando estacionamento proibido, mas são pouco respeitadas. Morador há 55 anos no bairro, o aposentado Cláudio Resch Martins, de 73 anos, perdeu as contas de quantas vezes precisou consertar o beiral e o telhado de sua casa, que fica na esquina da rua Joaquim Machado com a Quinzinho de Moraes, via que dá acesso para o bairro Vila Mato. A placa tá ali, a placa porque é proibido virar caminhar e ônibus, a turma vira direto aí. Meu telhado ali na esquina dessa rua aí, já apaguei pedreiro não sei quantas vezes, não é? Pra arrumar, como se não põe aqueles ferrinhos na esquina ali, essa casa aí já tinha ido que tempo embora. A Urbis informou que equipes técnicas do setor de engenharia de tráfego já estiveram no local e finalizaram o projeto executivo que prevê melhorias na sinalização e alterações na circulação viária do bairro. Contudo, ainda não há um prazo definitivo para a realização da melhoria. Tchau! Tchau! Obrigado.